Oi, sou eu, Ricardo, da Agência Rotas do Mundo. Galera, estou aqui para falar para vocês de uma nova série de vídeos que nós estamos montando aqui no nosso canal do YouTube. É a série 10 anos de Rio Branco, que para quem não sabe, eu morei 10 anos em Rio Branco no Acre, certo? Lá na Amazônia. Agora, eu tenho uma formação acadêmica como biomédico, minha esposa farmacêutica. Então, nós formamos em Franca, aqui no interior de São Paulo, eu sou de Passos, estudo oeste de Minas, estudamos aqui em Franca, que fica na divisa de São Paulo, 100 quilômetros, fiz biomedicina, fiz pós-graduação, tarará. Aí, fomos para o Acre, passamos 10 anos lá com professores universitários, analista clínico de laboratório e diversas outras atividades relacionadas à biomedicina e à farmácia e tal. Aí, depois de 10 anos, a vida acabou nos colocando numa situação de ter que voltar para casa, meio que às pressas. Então, minha mãe ficou doente, voltamos para casa e resolvemos não trabalhar mais com a nossa área de formação. Então, resolvemos trabalhar com o turismo, porque nós conhecemos todos os estados do Brasil, conhecemos o litoral de ponta a ponta, desde o Belém do Pará, do Maranhão até Torres do Rio Grande do Sul, conhecemos todos os estados do Brasil, já pisamos em todos. Ainda tem muito lugar em cada estado que a gente tem que conhecer, que não é impossível conhecer tudo, mas a gente tem uma experiência boa. Falamos outras línguas, português, inglês e espanhol. Então, nesse retorno aqui para a nossa terra, resolvemos não morar em Passo, uma cidade maior, resolvemos morar aqui em São João Batista do Glória, aqui na Serra da Canaça, que fica bem perto de Passos. E ao invés de trabalhar na nossa área de formação acadêmica, resolvemos trabalhar com o turismo, que é a nossa paixão, o nosso amor aí, viajar, conhecer novas pessoas, novos lugares, o mais interessante é conhecer pessoas, mais do que lugares. Tá bom, galera? Então, a gente deixa essa dica aí, dessa série de vídeos, de fotos pessoais que eu vou colocar lá de Rio Branco e relembrar desse povo que me recolheu sempre de portas abertas e me proporcionou muita coisa na vida, em relação ao trabalho, em relação à vida pessoal, né? E me proporcionou também condição para conhecer muitas coisas dentro desse Brasil. Então, agradeço muito ao Acre aí. Beleza, galera? Então, siga aí com esses vídeos. Valeu! Eu percebo tudo ao meu redor E desde já eu vou dizendo que nada está no seu lugar O que está acontecendo? Sei lá, será que posso num buraco de agulha? Sei lá, será que posso correr pelado na rua? Mas isso depende, é de cada um Ninguém aqui está insano e nem louco Eu faço o que eu quiser Faça o que quiser E eu faço o que eu quiser Faça o que quiser O que quiser Vou ao cinema de fraldas Vou como eu quiser Agora sou Napoleão Eu falo o que eu quiser Não pense que eu sou doidão Sou como eu quiser E leio nos jornais O Brasil no primeiro mundo Não sou popular Mas isso depende, é de cada um Ninguém aqui está insano e nem louco Eu faço o que eu quiser Faça o que quiser Que eu faça o que eu quiser Faça o que quiser O que quiser É, é